Uma pena que eu tenha que viajar calado, tendo à minha frente uma criatura tão linda. Mude de lugar, assim ficamos mais à vontade, eu e o senhor. Engraçado, eu tenho a impressão que já a conheço de algum lugar. Era só o que me faltava. Se eu pudesse me apresentar, ou se a senhorita me dissesse o seu nome... Não vai fazer nenhuma diferença, eu lhe garanto. Mesmo assim, eu insisto. Meu nome é Rodolfo Fontes. Doutor Rodolfo Fontes. Sou formado pela Faculdade de Direito da capital da província. Estou voltando pra casa depois de muito pelejar. Meu destino é Araruna, onde eu pretendo... Araruna? Sim, Araruna. Como é mesmo que o senhor se chama? Rodolfo. Rodolfo Garcia Fontes. Um seu criado. Eu não acredito. Eu fico me perguntando se o governo vai ter dinheiro para arcar... com os prejuízos que nós, fazendeiros, vamos ter se libertarmos dos nossos escravos. Ou será que esses infelizes que defendem a abolição... acham que esses negros não saem de graça? Amém da verdade, senhor coronel. Ô, senhor Marão. A minha missão é pregar a palavra de Deus para o meu rebanho. Pois eu lhe digo, Frei José. Nós vamos à falência. Vamos à falência. Se o governo não tiver pulso para acabar com esses abolicionistas de uma vez por toda... nós vamos à falência. Inclusive sua igreja. Eu acho que isso não é assunto para tratarmos a mesa, Ferreira. Por favor. Pelo amor de Deus, dona Cândida. Pelo amor de Deus. Deixa o barão à vontade. Grande, você tem razão, Frei. Esse não é mesmo assunto para ser discutido à mesa. Até porque essa história de abolicionismo me faz perder o apetite. Mas este frango ao molho pardo está simplesmente divino. Divino. E olha que eu tenho experimentado de tudo pelas minhas adanças. Mais um pedaço. A cianinha que gostava muito desse prato, não é mesmo, senhor? Ah, não me faça lembrar, Bah. Eu morro de saudades dela. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, que cabeça, que cabeça. O que aconteceu, Frei? O chefe da estação, quando soube que eu vinha visitá-los, ele me fez portador de um telegrama da Sinha Moça. Da Sinha Moça? Sim, Sinha Moça. Um telegrama. Espera aí. Ah, está aqui. Está aqui o telegrama. Está aqui. A sua filha está voltando, Dona Cândido. Meu Deus do céu. Como é que o senhor sabe disso, Frei? O telégrafo não guarda segredo do confessionário, senhor Barão. Abra, Ferreira. Ah, sim. Sua filha ficou maluca, Cândida? Maluca? O que aconteceu, Frei? Aconteceu que ela está voltando para casa no próximo trem. Deus seja louvado. Amém. Amém coisa nenhuma, Frei? Minha filha está viajando sozinha. Sozinha? Sozinha. Para isso lhe valeram os estudos, Cândida? Para isso? Não. Ela não está viajando sozinha. Como não? Está escrito aqui. Ela está viajando com Deus. Com Deus. Desculpe. Eu acho que eu fui indelicada com o senhor. A bem da verdade, eu estou me sentindo um entorno. O senhorito pôs-se a rir quando eu disse o meu nome e ainda não explicou o porquê. É que achei engraçada a tamanha coincidência. O senhor ser filho do doutor Fontes. Conhece ele? Desde menina. O meu pai é cliente do seu pai, doutor. Ah, sim? E quem é o seu pai, eu posso saber? Antigamente, Coronel Ferreira. Hoje, Barão de Aragona. Posso saber do que o senhor está rindo? Não está coincidência como a senhorita. Seu pai é um dos melhores clientes do meu pai. Se não, o melhor. Aliás, é com vistas a isso que eu estou voltando. Pretendo trabalhar ao lado de meu pai. Ajudá-lo com sua clientela. Que certamente um dia o senhorá de Aragona. Eu me lembro da senhorita. Nas missas de domingo na igreja de Frei José. Era a mais bonita de todas as meninas. E se bem me lembro, o senhor era um daqueles moleques que ficavam ao lado de fora da igreja fazendo algazar. Está bem, eu confesso. Era eu. Filho. A gente, às vezes, pensando que está fazendo o melhor para os filhos, acaba errando. Eu não estou entendendo onde é que o senhor quer chegar com essa conversa, papai. Se é sobre o Partido Republicano, eu já te disse, eu não vou mais... Na verdade, eu tenho um outro assunto muito delicado a tratar com você. Pois então fale. Você está lembrado daquela menina, minha filhada? A filha do compadre Manuel Peixeira? A Ana. 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 Não. Diabo. Como é que você pode ter se esquecido dela, minha irmã? Era essa. Por que eu devia me lembrar, papai? A filhada é sua. Acho melhor o senhor falar de uma vez, meu pai. Falar o quê? Ela é sua prometida, Rodolfo. Essa história da fuga dos escravos da fazenda... Parece que nada mudou por aqui. É. Ultimamente, eles têm fugido mais, Sianinha. É a sede de liberdade, bar. É o desejo de ser livre que está crescendo no coração deles. Aí eles fogem para morrer nas mãos do capitão do mato. Ou se acabar num tronco em carne viva de tanto apanhar. Um dia isso vai acabar, bar. Não vai demorar muito. Se vosso pai ouve você falar desse jeito... Há de se zangar com o vaso no ser. Eu sei. Não se aborrece com ele por causa dos negros. Não vale a pena, minha filha. Como não vale, bar? É que cada um tem o seu destino. Pai José dizia que o homem não nasce escravo. Ele se deixa fazer escravo. Pai José... Pai José era um velho sem juízo... Que gostava de ficar encher na cabeça de você e de Rafael com as histórias dele. Eu sinto falta das histórias dele, bar. Eu sei, minha flor. Eu sei. Eu sinto saudade dele, bar. Dele e do Rafael. Ah, mas não vamos ficar triste. Mas um cia acabou de chegar. Por onde será que anda o Rafael, bar? Como é que eu vou saber, minha flor? Como é que eu vou saber? Que história é essa? Eu não falei? Eu não falei pro senhor que ele não ia se lembrar da promessa? Cara, essa boca, Ricardo. De que promessa vocês estão falando? Fala com o pai. Não, já que você começou, fala você. Eu? É, fala. O pai da Ana, mano. Ele ofereceu a mão da filha pra você quando a gente ainda era moleque. E o papai aceitou. Eu não podia imaginar que aquele infeliz do companheiro... O pai do Manoel fosse levar essa história a sério, filho. Eu acho que eu estou me lembrando dessa história. E da tal Diana também. Pois é. O... O compadre Manoel me pegou pela palavra. É uma outra questão de gratidão na minha vida. Ele guarda a filha pra você, mano. Como quem guarda uma relíquia rara dentro de um baú. Sério? Sério. Ela vive trancada a sete chaves dentro de casa, mano. Não sai pra nada. E quando sai, é com o bendito Dunvel no rosto. Isso por conta de uma promessa que a infeliz da mãe dela fez pra Santa Rita. E essa promessa... Que a infeliz da mãe dela fez só acaba... É o dia em que vocês dois se casarem. E ele só estava esperando você chegar pra abrir a gaiola... E ela voar pros seus braços. Papai... Sinceramente... Eu não tenho nada com isso. O senhor arrumou essa confusão. O senhor que se arranje com ele. Você não poderia, ao menos... Conhecer a menina, a gente não sabe. Não, 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 papai. Não pode esquecer. Papai, isso não faz parte do nosso acordo. Não. Eu avisei pro senhor, não avisei? Não me amole, Ricardo. Não me amole. Chega aqui! Alguma causa importante, papai? Não, uma disputa por uma faixa de terra entre dois sitiantes. Causa ganha. Embora meu cliente tenha razão, eu vou propor que faça um acordo com a outra parte e lhe cedo um pedaço do terreno em litígio. Por quê, papai? Se a causa ganha? Oh, meu filho, use o bom senso. O bom senso. O meu cliente vai perder um pedaço insignificante de terra, mas vai ganhar um bom vizinho? Bem, olhando por esse lado, o senhor tem razão. Como sempre, papai. Filho, eu estava pensando em fazer uma visitinha ao compadre Manuel Teixeira. Gostaria muito que você fosse comigo. Não, vamos voltar a esse assunto, vamos. Não, filho. Eu preciso dar uma satisfação aos pais da moça. Disse o bem, meu caro doutor Fontes. Disse o bem. O senhor deve uma explicação a eles, não eu. Não custa nada você me acompanhar até lá. Não tenho nada com essa moça, papai. Aliás, nunca tive, nem nunca voltei. O senhor e o pai dela arrumaram esse rosto. Vocês que se virem. Uma visitinha de cortesia, filho. Não custa nada. E aí, papai, eu faço o quê quando ele me apresentar a filha anunciando o doutor Rodolfo? Essa é sua noiva. E ela tirar o tal véu e me mostrar o rosto que escondeu da cidade toda até hoje. Caio de costas, tamanho o susto que vou tomar. Você acha que ela é tão feia assim? O senhor já viu o rosto dela alguma vez? Já. Quando ela era menina. E? Bom, ela era bem feinha. Pois então está fora de cogitação, papai. Ah, filho. E eu faço o quê? Vou lá e digo ao pai da moça que você não quer honrar o compromisso que eu estupidamente assumi em seu nome. Exato. E ele encaixota a menina e manda pro convento. Com todas as honras. E eu vou morrer de remorso. Por ter deixado a situação chegar no ponto que chegou. Está bem, papai. Vamos até lá. Eu sabia que podia contar com você. Mas com uma condição. Qual? Vamos antes à fazenda do barão de Araruna fazer uma visita de cortesia. Ah, um barão? Sim. Quero rever uma pessoa que desde a viagem não me sai da cabeça. Você está sonhando alto demais, Rodolfo. Eu sempre sonhei alto demais, papai. Tá bom. Vamos fazer uma visita ao barão e à filha. Sim. Mas, minha filha, pelo amor de Deus, não se esqueça. Se o assunto for política, você é um conservador ferrenho. E se for abolição, você é o mais remitente dos escravagistas. Política, conservador, abolição, escravagista. Não vou me esquecer. Vamos. Ah, e na volta visitamos os Teixeira. Combinado. Então vamos, 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 papai. Vamos, 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 papai. Vamos com pressa. E então? Brilhante artigo, Augusto. Porém, audacioso demais. Eu fico imaginando o barão de Araruna lendo esse artigo. Com certeza vai mandar fechar a sua tipografia, meu caro. Mas tudo que está escrito aqui é uma pura verdade. Mas ninguém está dizendo o contrário. Everaldo, nenhum homem tem o direito de dispor de outro homem a seu bel prazer. Nenhum ser humano tem o direito de torturar um outro ser humano, colocá-lo a ferros, humilhá-lo de todas as formas e continuar impune. Augusto, estamos falando de escravos. E de senhores de escravos, senhor liberal. Senhores de escravos como o barão de Araruna. Eu não sei, eu não sei. Talvez o doutor Fontes tenha a melhor condição de opinar. E prever as consequências. O seu artigo, Augusto. O seu artigo, de uma certa forma, atinge a todos nós. Se bem que na minha fazenda o tronco já tenha sido abolido há tempos. Na minha também. Meus escravos são tratados como se fossem gente. E são gente, senhor Coutinho. De corpo e alma, como todos nós. Não estamos discutindo isso, Frei José. Somos todos tão abolicionistas quanto o senhor. Nós temos terras para cuidar, café para colher. Precisamos de braços para isso. Esta é a questão. Se libertarmos os negros, quem é que vai cuidar das nossas lavouras? Quem? Quem? Augusto. Não adianta. Voltamos sempre ao mesmo ponto. Por favor, sentem-se. Olha, o compadre não sabe o tamanho da minha alegria quando sou pelo seu filho Ricardo. Que o senhor e seu filho Rodolfo viriam me visitar aqui na minha humilde casa. Ora, deixa de coisa, compadre. Quantas vezes eu já não estive aqui. Sim, mas seu filho Rodolfo não. Bom, a nossa visita não vai ser muito longa, porque nós estamos acabando de voltar da fazenda Araruna e estamos um pouco cansados, compadre. Sim. Eu espero que o senhor não se aborreça com isso, senhor Manuel. Eu me aborrecer com o meu compadre? Ora essa. Bom, eu trouxe meu filho aqui para conhecer a sua filha conforme eu havia lhe prometido. Ela esperou a vida toda dela por essa hora, doutor Rodolfo. Eu e a mãe dela também. Olha, me deem um minuto só. Sim, por favor. Eu vou avisar a Nina e a Ana que vocês já chegaram. Com licença. Que situação ridícula é essa, papai? Estou me sentindo um completo imbecil aqui. Eu sei que a culpa é toda minha, filho, mas por favor, aguente um pouco mais. Se não pela pobre Ana, por mim. Aqui eu posso dizer que sou republicano e abolicionista. Pode, diga o que você quiser, filho, mas pelo amor de Deus, respeite a moça. Tenha pena dela, principalmente dos pais. Eu vou tentar me controlar, papai. Vou tentar ser gentil com ela, mesmo que ela seja feia como o diabo. O senhor acha que ela ficou decepcionada comigo, papai? Ela quem? Assim, a moça. Quem mais? Não sei, meu filho. Eu nunca entendi direito as mulheres, exceto a sua mãe. Por outro lado, parece que o barão gostou de mim. Disso eu não tenho a menor dúvida, meu filho. O problema é que você está mais interessado na filha do que no pai. Eu exagerei, não foi? Digamos que você se animou um pouco. Eu quis agradar o pai e acabei magoando a filha. Doutor Rodolfo, eu vou apresentar a minha filha. Ana. Como vai? Ana. Fala alguma coisa, menina. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite. Como vai a senhora, dona Nina? Ah, vou bem, com a graça de Deus. Fiquem à vontade. Eu vou fazer um cafezinho e já volto para servi-los. Não se incomode, comanda. Nós não vamos nos demorar, não. Não, não vamos. Seu Manuel, já que estamos em casa, será que sua filha pode tirar o véu? Sim, claro. Não, claro que não. Eu fiz uma promessa, doutor Rodolfo. Para Santa Rita. Sim, mas nós estamos praticamente em família, Nina. Não, não tem como. Não tem como. Eu prometi que ela só tira o véu na igreja, no dia do casamento, depois que o senhor disseram sim. É assim que vai ser. Mãe, posso servir o bolo? Mulher, esqueça a parte da promessa, sim. Ele é o pretendido dela, está aqui em casa, nada mais justo que ele possa... Não, não tem como. Não tem como. Dá azar quebrar a promessa. Mãe, o bolo. A comadre não acha que está exagerando um pouco? Afinal de contas, eu trouxe meu filho aqui para conhecer a sua filha. Fica difícil com ela escondida atrás desse véu. Promessa é promessa. Compadre, me desculpe. O bolo, mas você... Eu dispenso o bolo, Ana. Aliás, dispenso qualquer coisa. Vamos, papai. Ana. Foi um prazer revê-la. Dona Nina, seu Manuel, vamos? Ainda cedo, doutor Rodolfo. Eu volto com mais calma a qualquer dia desse, seu Manuel. Foi um prazer rever a todos. Passem bem. Papai. Ele está um pouco atarefado. Ele volta a outra hora. Com licença. O senhor Nassim foi... Obrigado pela visita, compadre. Até logo. Passem bem. Obrigado pela visita, doutor Rodolfo. Até o Manuel. Até o próximo dia, então. Passem bem. Ele não gostou de mim, mãe. Não gostou. Nem quis provar o pedaço do bolo que eu fiz. Viu só o que você fez? Promessa é promessa. Até aqui a santa cumpriu a parte dela. Eu vou continuar cumprindo a minha. Oh, meu Deus. Mãe, posso servir o bolo? Mãe, o bolo? Posso servir o bolo? Olha essa, papai. A coitada estava aflita, meu filho. Você é a de conta. Pois pra mim, essa história acabou aqui, papai. Acabou. A coitadia não tem culpa nenhuma. A mãe dela quer uma... De violada. Mais um motivo pra eu ficar longe dessa família. Loucura é hereditária. Eu só fico imaginando como é que ela deve estar se sentindo. Me responda uma coisa, papai. O senhor se casaria com ela? E o? Sim, papai, o senhor. O senhor se casaria sem nunca ter visto o rosto dela? Você é filho do coronel. Não pode ser. Nosso senhor. O teu... O seu mal negro. Mas minha ferida. O meu corpo. O seu mal negro. O seu mal negro. Pai José. Pai José, acorda. Morre, Pai José. Eu morro. Pai José. Você é filha do mardito. É filha do homem que mandou matar Pai José. Eu não quero ver você nunca mais na minha frente, Sianinha. Tá me ouvindo? Nunca mais. Mas Pai José me contou um segredo antes de morrer. E eu então vim pra cá. Porque sou bisneto dele. Sou guerreiro. E nem ele disse. E vai ser pelas minhas mãos que foi feito o Bruno de morrer. E depois dele, fui matar o Coronel Ferreira. Porque foi ele que colocou a chibata na mão daquele feito mardito. E aí Mãe, Mãe! A CIDADE NO BRASIL E quando ele souber, você acha que ele vai gostar? E onde é que ele está? Ele foi fazer algumas cobranças. Ah, sim, certo, certo. Eu fico com pena de ver vovô trabalhando sozinho até altas horas, Frei José. Eu acho louvável a sua preocupação, mas... Isso não é trabalho para uma moça, não é? Eu sei. Às vezes eu gostaria de ter nascido homem, Frei José. Que bobagem é isso, meu filho? Uma moça bonita que ganhou em você? Eu julgo as mãos para o céu? Do céu não está caindo ajuda nenhuma para a gente, Frei José. Vovô vive tão preocupado, tão amargurado a vida. É, eu sei, eu sei. Sempre que ele sai, eu pego o componidor. Eu já decorei as caixas de tipos. Já aprendi a formar as palavras. Eu só me atrapalho um pouco para tirar do componidor para botar na rama. Eu também, eu também. Eu quando andava por aqui, tentei aprender. Mas eu me atrapalhava muito. Tem café no fogão, o senhor quer tomar um gole, Frei José? Sim, claro. Então, vamos. Tchau. 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 Barão, eu gostaria de saber o que a sua filha acha disso. A minha palavra está dada, doutor Flores. Isso não lhe basta? São tipo o vinho. O avô adora. Eu também. Eu também adoro. O seu avô já distribuiu aquele bonitinho que ele chama de jornal? E ele mesmo distribuiu essa madrugada, assim que ele acabou de imprimir. Ele é maluco. Ele é maluco. Ele pensa que tem 18 anos. Ou menos, Frei José. Ou menos, ou menos. Não, é porque hoje de manhã eu fui à igreja e não encontrei o bonitinho. Ah, vai ver que o bobo chegou na minha frente. Ora, Frei José, o senhor já sabe o que está escrito no jornal de cor e solteado. É claro que eu sei. Mas eu quero ver a coisa impressa. Ai, meu Deus. Eu sei, eu sei que a gula é pecado. E eu me pergunto. Deus, se a gula é pecado, por que o senhor ensina essas bocinhas aí? A fazer essas coisas deliciosas, hein? Tudo que é bom é tentação. O senhor já reparou, Frei José? Claro. Claro que o senhor já reparou. Às vezes eu acho que ele fica nos provando. E nem sempre nós conseguimos resistir. Fala. Se eu lhe fizer uma pergunta, o senhor me responde com toda sinceridade? Mas se eu pudesse responder Por que que eu e vovô vivemos sempre sozinhos? Por que que eu nunca tive uma mãe? Uma mulher aqui dentro de casa pra cuidar de mim quando eu era pequena? Por que que ele sempre foge desse assunto cada vez que eu lhe pergunto sobre isso, Fris José? Minha filha Sabe o que é minha filha? O senhor me prometeu, Fris José E mentir é pecado, não é? É que às vezes é uma mentirinha assim Quer dizer, quer dizer A verdade A verdade é que eu não sei o que dizer Eu não posso dizer nada a respeito O café está uma delícia O biscoitinho de bobilho mamara Mas infelizmente eu tinha que ir embora Eu tenho um assunto importante a resolver na minha paróquia É... Fique com o meu, minha filha Fique com o meu Por favor, senhor O senhor do jovem Onde eu poderia encontrar uma pensão ou qualquer coisa parecida por aqui? Ah, sim Você segue essa rua aqui em frente, vira à sua direita e vai encontrar uma estalagem com boa comida e boa bebida Muito obrigado Me deu muito a pena ver o Fulgêncio daquele jeito É, ele apanhou que nem boi ladrão Eu não acredito que meu pai tenha feito isso, Bastião Eu me sinto culpada também Ah, não fala besteira assim, amor O Fulgêncio até esqueceu da dor depois que o arsonseco cuidou dele Como é o Justino, o irmão dele, Bastião? Ah, sujeito bom, senhor Sujeito quieto, calado Trabalhador como ele só Foi ele que ajudou os três na fuga, não foi? Você já me confessou que deu a canoa, vai me esconder, mas o que, Bastião? Foi ele que pensou em tudo Na canoa, neles fugir pelo rio Em tudo Por que ele não foi junto? Aura, por causa que... Pode confiar em mim, Bastião Por causa que ele quer levar todo mundo aqui pro quilombo, senhor Venha, Bastião Vamos pra casa que meu pai já deve estar chegando, vamos